Há pelo menos uma certeza neste Salmo. As pessoas justas, corretas, se alegram em Deus e nele confiam. Mas sabe por que tanta certeza? Porque Deus nos ajuda a superar as diversas perplexidades da vida. Porque Deus nos livra dos malfeitores e porque Deus julga as pessoas. Que praticam o mal. O Pai Celestial nos ama tanto, mas nos ama tanto, que certamente podemos ser testemunhas das maravilhas que Ele faz em nosso favor. Sim, amigos, devemos anunciar as bênçãos de Deus. Se hoje você tiver a oportunidade, conte a alguém como Deus tem sido bom com você. E aí Legenda Adriana Zanotto